Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Deputado João Galamba, nós realmente ao fim de algum tempo vamos nos conhecendo todos bem uns aos outros e, portanto, eu não estranho que o Sr. Deputado comece a sua intervenção por dizer não sei se sabe, o Sr. Deputado sabe tudo, os outros não sabem nada e, portanto, nada de inesperado, começar tudo, não sei se sabe. E, escusa de ser insolente, porque também não me comodo. Em relação à pergunta do não sei se sabe, sempre lhe digo que sei agora e já sabia em 2011. Em 2011 já sabia qual era a diferença entre a estabilidade financeira e a responsabilidade do Governo e a estrutura acionista, como bem referia o Sr. Deputado João Almeida. E também sei que em 2011, porque já era deputado nesta Assembleia da República, que o Governo, então, teve que andar a capitalizar vários bancos e também sei que ainda hoje pagamos muitas das opções e muitas das interferências do Governo anterior a 2011 em negócios privados, em algo que era exclusivamente da esfera privada. Sei tudo isso, Sr. Deputado, acompanhei tudo isso, Sr. Deputado, tal como conheço a Constituição da República, sei o que é o Estado de Direito, sei o que é a transparência, sei o que é que é o respeito pela Constituição. E, portanto, Sr. Deputado, escusa de disparar em todos os sentidos, assuma pura e simplesmente que não quer responder, não quero responder. A única coisa que eu pedi ali naquela tribuna foi que o Sr. Primeiro-Ministro dissesse o que é que foi o encontro. Aquilo que o Jornal Sábado diz é verdade ou não é verdade. Tratou-se de estabilidade financeira ou tratou-se do quadro de acionistas da banca? É só o que eu pergunto, é só o que eu quero saber. Em relação às questões do Sr. Deputado, João Almeida, é óbvio que há uma distinção profunda entre a discussão sobre estrutura acionista e aquilo que é a responsabilidade do Governo em estabilidade financeira. E, portanto, a situação está clara, está claro que apesar de seis minutos de tentativas, de 20 perguntas pelo menos entrecruzadas, de referência à questão da TAP e ao Grupo Barraqueiro, o Grupo Socialista não quer responder. Aguardemos que o Sr. Primeiro-Ministro responda. Muito obrigado, Sr. Presidente.